Pessoal, as dicas de hoje não são necessariamente aqueles dramas que te deixam triste, que te fazem chorar horrores, mas são cinco filmes muito bons na Netflix, todos eles comoventes, sim, que de um jeito ou de outro vão mexer com você. E se gostou da ideia, já deixa o like logo no início e se inscreve no canal que isso ajuda demais no nosso trabalho, beleza? Pois então, bora começar! Meu nome é Vincent Estiel Curta a Cena, vídeos de filmes e séries. E pra começar, quando um pai finalmente é solto da prisão, todos ao seu redor tentam levá-lo de volta ao mundo do crime. Sonhos Imperiais, filme de 2014 de Malik Vital. Depois de anos na cadeia, Bambi, o John Boyega, ganha liberdade e promete a si próprio que nunca mais vai cair na vida do crime. Nesse meio tempo, o cara se tornou pai e hoje é o único capaz de cuidar da criança, já que a mãe também foi presa. E os seus outros familiares ou estão envolvidos no crime ou estão perdidos no vício. A ideia é mudar de vida, virar escritor e dar um futuro pro filho. O problema é que ninguém ali pelas redondezas tá disposto a dar um emprego pra ele. E o resultado disso é um pai e o seu filho sozinhos, sem dinheiro nem lugar pra morar. Enquanto isso, seu tio faz ameaças constantes, obrigando Bambi a voltar pro mundo do crime. É um enredo sufocante, ainda mais quando a gente entende a razão de o personagem ter sido preso. A índole e o caráter dele ficam bem evidentes. Tudo que ele deseja é viver tranquilo com a sua família, mas as circunstâncias colocam o cara num beco sem saída. E conforme as ameaças aumentam, o cerco vai fechando, medidas drásticas vão sendo tomadas. Um filme realista sobre um caso recorrente que se repete de geração em geração, sem que mudanças aconteçam. Nossa primeira dica de hoje, Sonhos Imperiais, tá lá na Netflix. E na sequência, um casal de idosos resolve deixar tudo pra trás e partir pra uma viagem improvável, só os dois e uma van. Ela e John, filme de 2017 de Paolo Vierz. Certo dia, os filhos desse casal são surpreendidos ao chegar na casa deles e perceber que os dois simplesmente se mandaram sem avisar ninguém. Acontece que o pai, vivido pelo Donald Sutherland, possui um estágio avançado de Alzheimer. Enquanto a mãe, vivida pela Helen Mirren, tá com a saúde debilitada e vive à base de remédios. Mas eles nem quiseram saber de nada, deixaram tudo pra trás e caíram na estrada pra reviver momentos felizes do seu passado e refazer caminhos marcantes que aos poucos estão sendo apagados. É angustiante ver a situação da mulher, ela se tornou praticamente a cuidadora do próprio marido. O tempo todo ela pede pra ele voltar a ser quem era, pra voltar a agir como sempre agiu. Mas isso é impossível, uma vez que o Alzheimer consome dia após dia todas as suas lembranças. Ela armou a viagem de propósito, sabendo que ambos estão vivendo o trecho final de uma longa vida juntos. Apesar da carga dramática, o filme insere bastante alívio cômico, é uma comédia mais leve, sabe? E é afinal de contas um road movie, um filme de estrada, então aventura e situações inesperadas não faltam na trama. Com um show de atuações da dupla principal, ela e John é a nossa segunda dica de hoje. E a terceira dica, no meio da guerra, sem entender nada, uma família é considerada inimiga do Estado e mandada pra um campo de trabalho forçado. Retratos de uma guerra, longa de 2018 de Marius A. Markevichos. Baseado num caso real, quando a União Soviética invadiu a Lituânia na Segunda Guerra, várias pessoas foram feitas prisioneiras e enviadas pros gulags, que eram campos de trabalho forçado. A pessoa era escravizada em troca da própria sobrevivência. Entre os capturados, Lina Vilkas e toda a sua família se virão de repente na mira dos soviéticos, sendo tratados como inimigos e submetidos às piores condições que você pode imaginar. Ali no Gulag, eles vão passar por um verdadeiro inferno, e sem saber ao certo o motivo daquilo tudo. Embora fale de um tema já muito abordado pelo cinema, Retratos de uma Guerra consegue se diferenciar ao trazer à tona um lado da história pouco divulgado e conhecido. O que deixa claro pra gente, né, que ali na guerra era um pior do que o outro, não tinha santo não. Todos colaboravam do seu modo com a barbárie e destruição de tudo que aparecesse pela frente. Em cenas bem impactantes, envolvendo certas atitudes de alguns soldados em relação aos prisioneiros. E tem também uma cena no trem que, olha, eu não vou nem comentar. O mais pesado da lista, sem dúvida nenhuma, Retratos de uma Guerra, é a terceira dica de hoje. E a quarta dica mostra a relação conturbada entre dois dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Gonzaga, de pai pra filho, produção de 2012, de Breno Silveira. Pessoal, é a cinebiografia dele, Luiz Gonzaga, o rei do baião. E a sua relação conflitante com o filho, também extremamente famoso, o Gonzaguinha. A gente acompanha os primeiros passos que levaram Luiz Gonzaga a se arriscar na música. Buscando por oportunidade, ele contrariou todas as expectativas, já que no começo ninguém acreditava nele. E gradativamente, ele foi conquistando o nome que tem hoje. Porém, enquanto ele se dedicava à carreira, tava lá na sua casa, crescendo sem a presença do pai, o futuro Gonzaguinha. E essa ausência paterna foi o principal motivo de essas duas lendas da música terem inúmeros conflitos entre os dois. Pra quem conhece a obra do Luiz Gonzaga, é claro que o peso do filme é maior. A cada música tocada, é como uma homenagem sincera e merecida. E é tanta música icônica, que mesmo quem não conhece muito, vai identificar alguma e possivelmente se interessar pela brilhante obra desses dois cantores. É impossível não se comover com essa história, pelo menos um pouquinho, vai? É a nossa quarta dica de hoje, Gonzaga de pai pra filho. E pra encerrar, imagine só, você tá lá trabalhando de boa, quando do nada, uma das pessoas mais famosas do mundo aparece na sua loja. Um Lugar Chamado Notting Hill, longa de 99 de Roger Mitchell. Will, interpretado pelo Hill Grant, tava lá tranquilo na sua livraria, tudo em paz, quando do nada aparece disfarçada Anna Scott, a Julia Roberts, que é considerada uma das maiores estrelas do cinema. Inesperadamente, ela simpatiza com o Will e passa a encontrar ele mais vezes, só que sempre tomando cuidado pra ninguém reconhecer ela. Isso acaba rendendo momentos hilários, como por exemplo, quando o Will apresenta sua nova amiga pra sua família. Obviamente, ninguém acredita. Mas o maior mérito do roteiro é mostrar como as pessoas idolatram outros seres humanos, dando a eles status de quase uma divindade. Sabe, é só uma mulher entrando numa livraria, mas por ela ser famosa, aquilo vira um evento, algo surreal. E se por um lado, muitos desejam estar no lugar da Anna Scott, pelo outro, a gente vê como ela realmente se sente vivendo daquele jeito. A mulher só quer ter a sua privacidade, poder sair na rua, jantar de boa num restaurante. Mas por onde ela passa, é só bajulação, só interesse e fofoca a seu respeito. Parece mesquinho, né? Mas deve ser assustador perder totalmente a sua privacidade. É uma comédia romântica, ok? Mas o filme possui várias cenas dramáticas e uma trilha sonora inesquecível. Pessoal, deixem aí nos comentários quais desses filmes vocês já conheciam. E eu quero saber também um filme que tenha mexido com você, aquele que te emocionou pra valer. Conta aí pra gente. Ó, da lista de hoje, como eu disse, não são dramas que fazem chorar horrores, mas todos os indicados, sem dúvidas, vão te fazer refletir. Vão entrar na sua alma. O mais triste, de fato, eu diria que é Retratos de uma Guerra. Ela e John tem toda a aparência de ser uma obra mais melancólica, mas possui um humor mais dosado. E você vai entender vendo o filme. Não menos importante, sério, veja Gonzaga de pai pra filho. Vale muito a pena conhecer essa parte da nossa história. Enfim, se eu te ajudei a encontrar boas opções, por favor, deixa o seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho